Se você tem um PC que chora abrindo PowerPoint, mas ainda quer se divertir jogando um bom MMORPG, talvez esse vídeo seja pra você. Nessa lista eu trago não somente um, mas 12 jogos que vão rodar até na sua impressora. Achou que eu tava brincando? Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes. E relaxa, esse vídeo vai ser bem curtinho, eu prometo. Se autoplay já era o pesadelo de muita gente, essa empresa aqui simplesmente decidiu multiplicar por 10 esse trauma, criando o Idol MMO, o que significa que você pode criar seu personagem, equipar ele e colocar pra farmar nas dezenas de fases que o game possui, sem nem precisar estar lá pessoalmente. O visual 2D pixelado com cara de anime e diversas tarefas alternativas tornam esse game aqui um ótimo passatempo, que vai rodar em qualquer coisa que tenha um processador e memória RAM. Também conhecido como Minecraft de Taubaté, Trove carrega bastante do seu companheiro de estilo, mas com a grande diferença de que já traz as aventuras prontas pra jogar, então você não precisa ficar imaginando toda uma história se não quiser. A jogabilidade é tão simples quanto os gráficos e a liberdade de criação combinada com os ótimos gráficos desenhados por milhões de quadrados torna a experiência ainda mais interessante. Armaduras chamativas, personagens borrados e asas super coloridas com movimentos duvidosos. Moon Online? Carnaval da Bahia? Não. Esse é o Night Online, um nome mais genérico que cedo na fila de postinho de bairro. O game segue o padrão mais antigo de MMOs onde a parte gráfica era a coisa menos importante, mas isso não quer dizer que ele é totalmente feio, e o foco era total nas batalhas massivas entre jogadores em campos abertos pra ver quem é que tem o pipi virtual maior. Se a pronúncia certa fosse Bit Heroes, esse seria um game de heróis protagonizados por damas da noite? Boa pergunta! Tá, esquece isso. Bit Heroes é outro game com gráficos pixelados muito bem feitos e com jogabilidade simples, mas completa. Se baseando no estilo 8-bits do famoso Nintendinho, o jogo traz um sistema completo de PVP, pets, montarias, craft de equipamentos e áreas mundiais divididas por zonas. Viu? Eu falei que faria mais sentido sendo escrito de outro jeito. Gráficos de anime e combates em turno de forma estratégica e uma história que combina perfeitamente ação e humor. Aqui você tem à disposição 18 classes únicas, o que vai garantir uma variedade enorme de estilos de combate na hora de enfrentar centenas de missões, dungeons e outros desafios que o game possui. E por mais que a minha descrição seja resumida ao extremo, você vai se surpreender com a quantidade de coisa que esse game tão leve tem pra fazer. Outro jogo de anime, e nessas horas a galera otaku do canal tá rolando no chão de felicidade. Soul Worker é um MMORPG de ação com fases instanciadas onde a porra daria come solta pra derrotar criaturas que querem dominar o mundo. Tudo nele lembra um game de arcade daquele estilo beat'em up, acho que é isso né? Só que com waifus e boifus como protagonistas. Ah Sheles, mas não é boifu, é ruspando. Foda-se. O importante é que ele é leve e divertido. Gráficos 2D e visão isométrica de um mundo enorme lotado de criaturas prontinhas pra arrancar sua pele a qualquer momento. E aqui até os macacos e cabras selvagens querem ver o seu fim. Toda aventura tem um propósito e em War Spear ele envolve ficar forte o suficiente pra não ser engolido no PVP massivo, já que esse é o foco total do game, o que torna ele um prato cheio, mas leve, pros amantes de porradaria virtual. Nas horas vagas dá pra brincar de construir sua casa e até ter uma profissão, mas a cabeça é sempre voltada na guerra. Eu aposto que você nunca deve ter se perguntado se existiam MMOs focados em temáticas de horror, né? Mas eles existem. Inclusive esse daqui tem uma ambientação que chega a arrepiar os cabelos do dedão. Com muito cenário trevoso, lutas sangrentas e inimigos assustadores como vampiros, zumbis e até mulheres célula. Além disso, o game tem PvE e PvP, com quatro raças diferentes e diversas classes pra jogar. Sendo um game simples que permite crossplay entre celulares e PCs, Eternal Quest traz gráficos 2D mais leves que cocô de vegano, e um mundo onde o PvP é a força que rege todas as coisas. O jogo também tem um sistema de profissões e um gerenciador que permite aos jogadores escolherem o foco do upgrade do personagem. Assim você consegue balancear tranquilamente entre ganhar experiência ou atributos totais. Ah, o PK aqui é real! Ainda que seja um jogo recém-chegado ao mundo dos MMOs, Aerotales tem as suas qualidades, e entre elas a dificuldade que o jogo apresenta aos jogadores, já que quase tudo pode te matar nos mapas. Porém, também tem seus contras de ter sido lançado recentemente, porque tem coisa pra caramba fora do lugar e a estética é tão feia quanto briga de foice. Ainda assim dá pra perder um tempinho aqui, lembrando da era de ouro dos MMOs. E tome mais jogo de anime! Mais crítica com certeza é um dos melhores em visual e jogabilidade dessa lista. E por mais que não seja um game de nova geração ou qualquer coisa do tipo, é difícil acreditar que ele exija uma configuração tão leve pra rodar nos PCs. O objetivo aqui é aprimorar seu personagem através de fases instanciadas e depois partir pro pau no PVP, onde você vai ter que criar pelo menos uns dois dedos adicionais em cada mão se quiser ser bom. No mais eu não tenho nenhuma crítica a ele. É, tá bom! Desculpa, eu não resisto ao trocadalho. Encerrando nossa lista, um clássico dos MMOs, que roda diretamente no seu navegador. E te falar que se ele roda no seu navegador, ele roda em qualquer configuração, afinal de contas você nem vai precisar instalar. FLYF faz parte da leva de games lançados em meados de 2000 bolinhas onde o foco dos MMOs era farmar o máximo possível com missões e grind pra descer o cacete nas inimigas no PVP, sem dó nem piedade. Se você curte essa pegada mais old school, esse game é pra você. Bom pessoal, como prometido essa foi a nossa lista de games curtos e leves. Obviamente faltaram muitos jogos aqui, mas pra não deixar o conteúdo cansativo demais de acompanhar, eu prefiro dividir e ir trazendo mais opções em listas diferentes. Se você se lembrar de algum MMO leve, deixa aí nos comentários e eu trago a parte 2. No mais vou ficando por aqui e agradeço demais a presença de cada um de vocês até essa parte do vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, é só contribuir com like, dislike, compartilhamento até receita de bolo. Tudo isso faz com que o conteúdo seja mostrado pra mais pessoas e isso mantém meu trabalho vivo. Atualmente mais de 70% das pessoas que me assistem não são inscritas, então com 2 cliques você me dá uma força enorme pra crescer por aqui. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!